A gente agora no bairro de Miramar, ao vivo, Sabrina Barbosa, tem as informações, foi passada agora há pouco por Vinícius Henriquez, aqui no nosso grupo, traz aqui a informação, Sabrina, é com você. Cidade em ação. Ela tá se organizando aí, BP Tram tá no local, né, foi uma moto, é isso, Sabrina. Oi, Washington, vocês aí de casa que estão acompanhando a nossa programação? Não, exatamente, olha, eu estou no ponto onde exatamente aconteceu o acidente, já vou mostrar pra vocês a gravidade do acidente, aqui fica nesse cruzamento principal do bairro Miramar, na rua Nevia Cavalcante, com a Tito da Silva, e o que é que acontece? Acontece desse cruzamento aqui, alguém possivelmente avançou, não observou ali a sinalização horizontal que tem pedindo pra parar, e aí se chocou com um veículo, uma moto, um acidente muito grave, o motoqueiro já foi encaminhado pra o hospital de trauma, já foi socorrido, mas eu estou aqui com a capitã Valdene, que vai me falar um pouquinho sobre como foi a socorrência, aquela que é do corpo de bombeiros e que já chegou de imediato pra fazer o socorro. Qual a gravidade da situação? Bom dia. Bom dia, nós recebemos essa ocorrência, né, uma colisão entre carro e moto, aqui na Tito Silva, e por estar próximo, o tenente que está de serviço hoje foi o primeiro a chegar ao local e prestou os primeiros atendimentos. Então, a pessoa que estava conduzindo a moto é do sexo masculino, ele estava sozinho na moto e foi atingido por esse veículo branco, né, que também estava conduzido por um motorista também do sexo masculino. E por ser uma moto, o rapaz que estava conduzindo a moto, ele apresentou maior gravidade nos ferimentos. Nesse caso, a gravidade dele foi porque a gente já recebeu a informação que ele chegou a ficar embaixo do veículo, foi isso? Isso. Quando eu cheguei aqui, o tenente me passou as informações que a vítima que estava na moto, ele estava por baixo, né, do veículo e foi feito a retirada dele e prestado os primeiros atendimentos até a chegada da ambulância, a nossa AR, que foi também acionada pra o local. Nesse caso, capitão, você já sabe mais ou menos a origem desse acidente, quem teria realmente, de fato, atravessado o sinal, não prestado atenção, é nesse cruzamento que tem toda uma sinalização, tanto horizontal quanto vertical, explicando as paradas obrigatórias, né, pra poder não ter esse tipo de ocorrência. Como é que vocês descrevem como foi esse acidente? Como se trata de um cruzamento e como você bem enfatizou a questão da sinalização, né, então, a gente percebe que alguém não obedeceu essa questão da sinalização e acabou atingindo a outra pessoa que estava na sua via, né, de deslocamento, vamos dizer assim. E no veículo branco, esse que a gente tá mostrando, vinha uma família, ninguém ficou gravemente ferido? Não, o atendimento foi feito necessário, né, apenas pra pessoa que estava conduzindo a moto. Tá aí, obrigada, viu, capitã, pelos seus esclarecimentos. Pois é, pessoal, a gente lamenta muito uma situação como essa. Como vocês estão acompanhando aí nas nossas imagens, o corpo de bombeiros, a polícia, tá por aqui também, a polícia militar, em especial o batalhão de trânsito, porque o trânsito aqui já vai ficar caótico nessas próximas horas. Então, é preciso o pessoal respeitar bem aqui, é, porque os veículos ainda, que foram envolvidos no acidente, ainda estão aqui no local, estão sendo retirados os destroços de toda a situação. Mostra aqui, meu cinegrafista hoje, quem tá comigo, é o meu querido Eri Velton. Eri Velton, olha só o tanto de destroços que ficou da moto, a parte da frente da moto também ficou parcialmente destruída com o impacto. A gente já consegue ver aí, né, que a parte da frente da moto tá totalmente danificada e realmente o condutor desta moto, o motociclista, ficou embaixo do veículo, né, o que causou aí uma gravidade maior em toda a sua situação, mas chegando a ser socorrido de imediato. No veículo, como a gente tá observando, a porta também ficou bastante danificada, o interior do carro tem bastante vidro também, a família ainda está aqui no local, que tava nesse veículo, mas não quer falar com a nossa equipe. Vamos respeitar, sim, toda essa situação e, claro, uma perícia vai ser feita, a polícia vai investigar com as câmaras de segurança que tem aqui no local pra identificar as causas desse acidente. Volto com você, o Austin, direto aos estúdios. Ok, Sabrina, muito obrigado, viu? Sabrina estava agora há pouco no... no Espaço Cultural, estava próximo, foi quando o Vinícius Henriquez passou a informação pra gente deste acidente ocorrido agora há pouco e a nossa equipe esteve no local. Graças a Deus, até, por enquanto, apenas danos materiais, né? O motociclista foi socorrido para o Hospital de Emergência e Trauma, aí uma perícia será realizada, quem for posto de culpa que responda pelos seus atos, mas o mais importante que a gente aqui quer e torce é a vida, porque num momento como esse, os danos materiais, você recupera. Quem for pego, um vai ser responsabilizado, um paga, o outro arca, você, essa moto, você conserta. Essa moto, você coloca essa moto na oficina, ela sai zero quilômetro. O carro, você coloca numa oficina, também sai novo. Mas a vida, não. A vida, quando você perde um membro inferior, um membro superior, uma pancada forte na cabeça, aí, meu amigo, aí pra recuperar, só Deus na causa. Então, o que nós torcemos aqui, o que nós estamos aqui a pedir é que, graças a Deus, vamos evitar de mostrar a placa do carro, por favor, né? E é sempre bom a gente ter uma convicção de que, nesse momento, você tem que torcer pela vida. Isso é que é fundamental, tá certo? Isso é fundamental.